Olá, brifetes! Bem-vindas ao canal da Beautiful! 1º de junho hoje. Menina, já acordei esperançosa que este mês de junho vai ser o quê? Uma bênção. Não só uma bênção, mas vai ser o mês que tudo isso vai acabar, né, gente? A gente tem que crer, a gente tem que ter esperança, porque tá ruim. Tá ruim, ninguém aguenta mais ficar em casa, ninguém aguenta ficar praticamente sem trabalhar, as coisas quase tudo parada, um dependendo do outro. A gente depende, né, de outras coisas pro nosso trabalho sair do lugar. Ai, Deus vai estar abençoando. Ó, hoje é uma segunda-feira, coloquei minha roupa aqui, que eu vou fazer escada aqui agora, aqui no prédio. Três negócios de escada, e eu vou fazer só dois, porque o outro é mais lá em cima, né? Três vãos de escada. E aí eu vou fazer dois agora. Tô com o aplicativo aqui no meu celular, que controla os meus passos, eu consigo colocar também o que eu como, ou seja, vai me auxiliar mais na minha vida mais saudável, né? Sinal de semana foi meu aniversário, então teve muita coisa que saiu fora dali, quer dizer, tudo saiu fora dali, né? Refrigerante, fritura, coxinha, doce, que foi o bolo. Mas hoje a gente volta pro foco, não dá pra continuar essa vida toda, não. E é engraçado, gente, eu não sou uma pessoa fitness, não, tá? Às vezes a gente tenta ser. Mas quando a gente sai fora um pouquinho, o corpo já sente, é muito esquisito. Tô me sentindo tão pesada, mas tão pesada que vocês não têm uma noção. Tô de jejum agora, deixa eu mostrar pra vocês a escada. E vou lá, não sei se eu vou conseguir filmar pra vocês. Nicolas tá ali, dá um oi, bem. Tá resolvendo as coisas dele. Esse aqui que é o vão, ó. Esse aqui de baixo e o outro ali. Ah, tem esse aqui também, mas esse aqui eu não vou fazer, não. Bora ficar mais um dia hoje comigo. Se você já tá gostando desses vlogs, deixa seu like aqui pra mim, que é super importante. Se inscreva aqui embaixo no canal, ativa o sino e eu vou procurar fazer barulho, né? Senão atrapalha a vizinha e não dá pra ficar gritando. Agora tá cedo ali, acho que é oito e pouquinho agora, acabou de dar oito horas. Partiu! Já deu pra mim, gente. Você tá doido. Nossa, B. Ainda não. Você foi pesado, hein? Você foi pesado, hein? Foi. Você vai estar com as caras escondendo. Faz tudo. Trabalha todo o corpo. Loucura! Agachamento, abdomen, braço, coxa. Pra compensar as coxinhas, né? Que inclusive... Meu Deus me livre. Tem mais da geladeira ainda, né? Tem. Ah, eu fiz. Quais dois mil passos. É pesado. É pesado. A escada tá toda... toda não. Tá cheia de pingos, sabe? De suor. Gente, senão é de Deus, não. Olha isso aqui. Ai, eu vou me recompor. Calma, que eu já volto. E a minha aliadinha, ó. Segunda, né, B? Se fosse nós dois juntos ia ser melhor. É, não. Não dá pra fazer o horário da diferença. Dá, sim. 15 minutos. Sem sair dessa vida sedentária também. Hoje é apertado pra mim. Um dia do mês pra mim apertar. Hoje é o primeiro dia do mês. Pois é, apertado pra mim chamar. Todos os dias é apertado. Mas hoje é mais. Isso pra não fazer exercício, gente. Mas é tão bom... Meu Deus, eu tava lá no Insta compartilhando com vocês. Se você não me segue, vai lá seguir. É blog da Beautiful. Tô te esperando, tá? Ai, Deus. Eu fiquei feliz que todo comentário quando eu mostro fazendo o exercício, vocês falam que retomaram também. Tá sendo tão bom pra gente nessa quarentena, né? A gente não pode parar, não. Não é de Deus, não, esse exercício. Quer dizer, é de Deus, sim, que faz bem pro nosso corpo, né, gente? Fiz quase dois mil passos. É porque o aplicativo ele não conta real, desde quando a gente levanta da cama, né? Ai, aqui ele contabilizou 1.928, mas foi quase uns dois, vai. Porque tinha hora que ele pausava, sabe? Ai, gente. Ai, animadas pra hoje. Animadas pro mês. Como é que vocês estão se sentindo nessa quarentena? Para um pouquinho aqui do vídeo e comenta aqui como tá sendo essa quarentena. Ai, a minha já tá começando naquele vídeo. A minha quarentena não, meu dia também, né? Ai, gente. Quando é que tudo isso vai passar, né? Não vejo a hora. Ai, mas eu tô amando estar compartilhando com vocês toda essa minha quarentena, sabe? Em casa. Esses dias, lá no Insta, eu fiz algumas perguntinhas pra vocês. Perguntei a idade e tal. Perguntei a idade de 18 a 35 e de 35 a 54. Meu público, ele é mais nessa faixa de 18 a 35. Ainda tem gente de 54. É que eu quero conhecer mais vocês, sabe? Uma Burifete veio questionar. Não vou questionar. Ela veio me dar algumas ideias, que eu acredito que seja pro meu bem, sim. Mas aí aquilo ficou na minha cabeça, sabe? E eu disse, não, gente. Deixa eu conhecer esse meu público. Na opinião dela, esses vlogs de todos os dias aqui, tava meio que muito anatômicos. Muito, assim, enjoadas. Eu disse, mas, gente, sério. Aí eu perguntei lá, gente, o que vocês gostam mais? Do Insta ou do YouTube? E ficou muito ali, meio a meio, sabe? As pessoas que não votaram, uma boa parte falou assim, olha, eu não vou votar porque eu gosto dos dois. E aqui no YouTube é mais vida real, é mais dona de casa, nesse período de quarentena, né? Como é que eu vou comprar maquiagem agora, se tá tudo fechado, esse mundo de beleza. Por enquanto, nessa quarentena. E lá no Insta tá mais moda, tá mais dicas, tá mais provador. Também tem um pouquinho de dona de casa. Enfim, eu tento mesclar os dois pra ficar um pouco diferente, sabe? Pra não ficar aquele mesmo conteúdo chato. Porque eu não gosto de nada chato, não gosto de nada repetitivo. Então, é bem trabalhoso. Aí eu fui e fiz algumas perguntas lá e perguntei também por que que vocês me seguem. Eu pensei e falei, olha, sejam sinceras. E eu pensei que, sei lá, elas iam falar um... Eu te sigo por causa disso, eu te sigo por causa de um nicho tal. Eu te sigo porque... Não, gente, eu recebi tanto carinho, tanto carinho. Tanta mensagem bacana que eu tô assim, meu Deus do céu. Eu segurei assim pros olhos não ficarem cheios de água, viu? E eu fiquei muito feliz que as pessoas me seguem, vocês me seguem, só por eu ser quem eu sou. É tanta mensagem de carinho que eu fiquei, meu Deus do céu. Fiquei sincera, sou eu mesma. Mas, obrigado vocês que respondeu esse questionário lá. Porque eu preciso entender mais vocês. Eu preciso saber quem tá aí do outro lado. E pelo que eu vi, parece que eu estou no caminho certo, né? Aos poucos mesmo a gente vai crescendo. O crescimento é totalmente orgânico. Mas eu tô feliz que eu tenho as minhas Birifettes aí do outro lado. Que são engajadas, que participam, que comentam, que ajudam, que dão dicas. Se não tá bom, comenta também. E eu até agradeço essa Birifette. Que se ela não tivesse, assim, meio que me pôs na parede através da dica que ela quis me dar, né? Eu não ia conhecer muito, assim, vocês. Foi bom, gente. Todo esse tipo de comentário eu gosto de ouvir, sabe? Porque acrescenta pra gente, que é criador de conteúdo. Às vezes a gente acha que a gente tá num ritmo bom ali e não é legal. A gente precisa mudar aqui, mudar ali. Eu fiquei meio assim, nossa, sério? Eu tô fazendo com tanto carinho os vlogs da quarentena e tá chato, tá enjoativo. Enfim. Aí eu fiquei com aquilo, assim. Aí eu fui e joguei tudo no Insta, assim, não. Talvez essa opinião seja só dela, porque eu não vi nada disso. Então comenta aqui embaixo se vocês estão gostando. Se não tiver gostando, eu paro de gravar. E quando as coisas voltarem ao normal, eu trago conteúdos diferentes, porque eu tô compartilhando aquilo que é o que eu estou vivendo, sabe? O que é o que todo mundo tá vivendo. Então, a diferença é que vocês estão vendo a minha versão. E é diferente porque uns mostram e outros não mostram. A diferença é que eu mostro. Então é isso, tá? Depois vocês têm que me seguir lá no Insta pra ficar por dentro de tudo isso. Eu vou tentar deixar esse salvo lá nos destaques. E se você tá vendo esse vídeo agora, você corre lá pra votar, que é super importante. Obrigada a todas que mandaram mensagem, o porquê que me segue. Não só pelo carinho, mas pela sinceridade. Eu percebi que as minhas brifetes, vocês são muito igual eu. Por isso que estamos aqui, né? Porque a gente se identifica. Vocês são muito sinceras. Olha, ontem eu recebi uma mensagem assim, que foi ontem que eu postei. Nossa, eu não gostava de você. Nossa, eu não ia com a sua cara. Então assim, essa é a brifete mesmo. Porque é sincera. Não machuca, mas fala a verdade. Nossa, eu não gostava de você. Eu não ia com a sua cara. Mas depois que eu te conhecer, eu sou viciada em você. Por isso e isso e isso e isso. Eu tô noiva. Não vou lembrar o nome. Eu tô noiva. E agora na minha nova fase, eu estou aprendendo muita coisa com você. E tô aqui, sabe? Gente, de verdade. Pessoas assim, eu gosto. Eu gosto, eu gosto, eu gosto. Então, igual eu falei com vocês. Sinceridade e verdade comigo. Vocês sempre vão ter. E sempre vão ver. E eu quero que vocês sejam assim comigo também, tá bom? É isso que eu já falei. Meu Deus do céu. Gente, já deixei o tanquinho enchendo aqui. Já coloquei o sabão. Toda segunda eu gosto de lavar as roupas de cama, sabe? E pelo visto tem muito hoje, né? Eu não vi. Tô vendo esse adredão que eu acabei de colocar. Esse azul esses dias na cama. O Nicolas fala que o like fez xixi. Eu não vi, né? Enfim, olha que as portas estão ficando fechadas. Então acumulou. Ficou muita coisa. Acabou que eu coloquei também algumas peças de roupa de fazer exercício mesmo, né? Eu preciso comprar. Eu tenho tão pouquinho. Então eu tenho que estar sempre lavando pra estar usando, sabe? Eu preciso comprar. Pra ver se eu fico mais focada ainda nos exercícios, né? Porque eles me ajudam muito. Então eu vou pôr agora pra bater. O tempo não tá dos melhores. Eu estou de blusa de frio do Nicolas. Mas eu vou ter que lavar, senão acumula, sabe? Aí partiu. Deixar batendo. Enquanto bate eu vou ir fazendo outras coisas. Look de hoje. A regra é não combinar nada. E também não passar frio, menina. É blusa do marido. É saia nada a ver. E é meia. Que até agora a gente não tirou. Eu me arrumei aqui. Passei um hidratante. Passei uma make. Pintiei a juba. Ai, gente. Nossa, tem hora que é boa a gente fazer isso. Meio do nada, né? E não precisa combinar nada também, não. Eu quero muito comprar aqueles conjuntinhos de moletom. Não sei se é moletom, se é o tecido. Eu queria um conjuntinho. Uma calça e uma blusa. Eu queria ter ganhado esse de aniversário, mas não ganha de ninguém, tá? Ai, gente. Mas é muito caro. Todos que eu olhei, é quase 200 conto. Mas o que a gente faz? Ainda mais no frio. Tá bem frio dentro de casa. Tá mais frio dentro de casa do que fora, né? E a gente fica fugindo das louças, das roupas. De passar um pano. Se bem que o pano a gente não encosta assim, não. O que eu vou fazer? Já meio que tenho uma ajeitada, sabe? Eu varrei a casa e vou passar um mop pra tá dando uma limpada, né? Vocês viram que o meu aniversário... O like estourou os balões. Tá até agora na sala. Vocês têm que ver a cena. Então eu vou dar uma barrida agora e passar o mop também. O bom é que usando o mop a gente não encosta diretamente na água, né? O esmalte dura mais. Vocês falaram pra mim usar luva, gente. Mas eu não consigo usar luva. Eu vou me esforçar assim, bufando, mas usar luva pra mim é bem complicado. Mas pra durar o remalte a gente tem que fazer isso, né? Porque vai no salão num dia e no outro vai e sai o esmalte todo. Não dá, né? Até agora eu não comi nada porque, igual eu falei com vocês, eu estou super estufada. Tô só à base de água, viu? Porque esse negócio de aniversário deu uma pesada misericórdia. Eu quero só almoçar mesmo e eu só vou fazer almoço, né? Depois que o Nicolas lavar aquilo ali, ó. Aquelas louças ali. Tem louças também em cima da mesa. Deixa eu mostrar pra vocês a sala. Deixei o tanquinho enchendo mais, tava com pouca água. Já falei pra você sair daí, viu? Pode sair fora daí. Pode sair fora daí, seu bagunceiro. Ele gosta dessas almofadas. Olha o chão, o que é balão espalhado. Misericórdia. Esse cachorro, quando ele viu o balão, ele enlouqueceu. Olha isso. Dá pra ver? Não, né? Eu vou varrer aqui agora e vou passar pano pra vocês. Eu preciso também ir ao mercado comprar água sanitária, amaciante, desinfetante. Porque não tem nada, gente. E vou fazer com o que tem mesmo. Vamos usar só um pouquinho de cera. Não sei se eu jogo cera na água. Mas eu preciso limpar. Bora! Tchau, tchau. 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 Casa limpa, almoço feito E as roupas também meio que já adiantadas, né? Depois do almoço eu vou torcer ela, gente Ai, que delícia a sensação de casa Tapeada assim, sabe? Ai, gente, é muito bom E eu consigo trabalhar, e eu consigo gravar, e eu consigo focar Enfim, ó, começando aqui da sala, vocês viram, né? Varrir o sofá Sofá é ótimo Varrir o tapete Dei uma batidinha no sofá O sofá ficou limpíssimo, depois daquela faxina que eu dei um grau Minha, ficou top, viu? O pó eu não tirei não, depois eu tiro o pó Ó, não temos mais balões no chão, finalmente Nos quartos, como vocês viram Eu coloquei essa coberta, que a gente tá rebussando Não sei se vocês conhecem essa palavra Mas a gente entende na nossa cidade, na minha cidade, Teoflotônio Cobri como rebussando Cobri como rebussando Ai, ela escorta Aquela minha misturinha, né? Aqui por cima E o chão, ó, ficou limpinho, gente Nossa, só a sensação do chão limpo pra mim já tá bom Aquilo ali é a minha... A minha do Nicolas, toalha Sabe como a gente não tá mais usando a mesma toalha por causa da minha Da minha não, da Impinj Nossa, hoje eu tô... Por causa da Impinj acabou que a gente trocou Cada um tá com a sua toalha agora Também tá limpo Almoço Falei que ia fazer só depois que ele lavar, né? Mas ele tá em reunião, não tem como Aí ontem, domingo, eu já fiz um arrozinho Fiz aqui uma chão de fora Eu acho que é de fora Que é segunda, né? Carne segunda com cebola Fiz aquela abobrinha Que eu falei no vlog com vocês Porque eu achei ela bonita Por isso que eu comprei Aí tinha batata doce Um pouquinho de beterraba Aí tem saladinha de alface crespa com tomate E eu vou almoçar agora Aí pra arrematar tudo O Nicolas vai lavar aquelas louças Eu tenho fé E vou mais tarde Terminar de lavar as roupas, né? No caso, estender E ó, por hoje é só Mais tarde também eu vou fazer comprinhas de... Varejão, sabe? De sacolão E eu não sei se eu vou mostrar a vocês nesse vídeo Ou num outro Eu vou levar vocês comigo É isso, gente Deixa eu almoçar Senão eu vou ter um troço Nicolas deu uma lavadinha nas louças Finalmente limpas, né? Sobrou algumas aqui Que a gente tava tomando café agora E a airfryer também tá de molho Aqui fora eu deixei o tanque dando uma escorrida, sabe? Tirei o lixo A gente vai descer com o lixo agora E partiu ir lá no sacolão E comprar... Eu acho que não sei se a gente vai no supermercado também Ah, deixa eu pegar minha máscara A gente sempre esquece, né? A gente não tá tão acostumada sem usar máscara Então a gente acaba esquecendo A minha tá toda suja de maquiagem Mas eu gosto dela Que não machuca a minha orelha A gente vai lá agora no sacolãozinho E se eu achar um mercado No supermercado também Eu vou comprar algumas coisinhas que tá faltando De limpeza, sabe? Vocês vão ver um milagre Que eu vou fazer Com 50 reais nesse sacolão Tomara que os preços sejam um pouco baixos Porque da última vez eu fui Eu fiz... Eu só tava com 20 reais no bolso, sabe? Quando a gente foi correr assim E, gente, eu comprei tanta coisa Eu mostrei meus stories Com esses 20 reais Eu 17 e pouquinho Que tem até hoje aqui em casa Então imagine lá com 50, né? A gente faz assim Um milagre Nossa, mais novo acessório Tem que tá com ele em tudo, né, gente? Com ela, no caso Eu fiquei quase que a tarde toda Estão no vídeo Os vídeos tão indo mais em tempo real Então, assim É muito puxado pra mim Quando os vídeos vão em tempo real Ai, deixa eu tirar esse chinelo Uma rasteira Suga mais, sabe? Resolvendo coisas também do escritório Coisas de cliente E assim, vai Será que onça E listra combina? Precisa combinar o quê, menina? Deixa eu ir logo Ai, gente Andamos A gente passou por um caminho Que é mais curto Estamos quase chegando Tem quase ninguém na rua, né, Bé? É verdade, amor Que susto Aqui é um lugar de correr, sabe? Chegamos ali, ó Pertinho Esse aqui é o sacolão, ó Ai, gente Nem acredito Meu lugar favorito Ultimamente Olha que legal Três abacaxi por dez reais Achei esse bonito É só ruim de levar Leva esse, Bé Outro orgânico Eu só sabia se tá bom Não precisa ser tão maduro, não Minha verdura preferida Ultimamente Ó É um dos lugares mais baratos Que tá sendo, tá? Acabei de pegar um ali Coloquei Pensando se eu levo outro Olha a couve-feira Cara, meu Essa com a cabeça bonita Outro tamanho Pensando se eu levo ou se eu não levo O que que você acha, Bé? Leva Sete reais Leva? Você gosta? É caro, não? O que que sabe? Ah, eu vou levar Vai Limãozinho Três reais o quilo Vou te ensinar como escolher Limão Ó Tá vendo esses aqui Com a casca mais grossa Não tem Não tem caldo E esses aqui, ó Mais lisinhos, ó Tem um caldo gostoso Tá vendo? Pega sempre na 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 parte dele, assim, ó Parte de cima dele Tem que tá brilhando, assim, ó A superfície dele, sabe? Esses aqui já não tem mais caldo, ó Só é bonito, mas não tem caldo Ó Quanto mais brilhando e a pele mais macia Que tem caldo Chegamos em casa Lavei as mãos Lavei minha máscara também Tava só maquilagem Gente Eu comprei mais que cinquenta reais, menina Porque eu empolguei Eu vejo aquele tanto de fruta Aquele tanto de verdura Meu coração fica muito feliz Ai, mas foi exatamente o dinheiro Que a gente tinha separado pra isso, né, Bé? É verdade Parece que a gente até sabia Mas a gente comprou somente o que a gente come também Níquilo está aqui colocando em cima Da mesa Vou mostrar pra vocês E ele deu uma ideia bacana Igual a última vez que eu comprei Eu já lavei tudo Deixei meio que assim Já pronto, sabe? Pra gente comer Tipo maçã Tomate Essas coisas A gente vai fazer isso aqui Vou ajudar a organizar aqui Algumas eu vou deixar dentro do saquinho mesmo E já vou colocar na geladeira Gente Se tem isso daqui Começou Essa uva foi cara E vai dar o cachorro Aqui, ó, Lai Ai, gente Se tem isso daqui pra mim Pra mim tem tudo Tem verdura Tem fruta Tem legume Tem carne Já tô feliz Ó, gente A gente comprou maçã gala Eu fui pegando um pouquinho de cada coisa, tá? Por isso que vocês estão vendo tanta coisinha assim Um âmbito aqui Meu Deus do céu Vocês têm noção Aí eu peguei cinco maçãs gala Bem docinha Bem vermelhinhas Níquilo já vai lavar Peguei cebolinha Que eu vou picar Eu vou congelar Aqui tem gengibre Tava de 10 reais o quilo Aí eu falei Níquas, pega o pedaço menor que tiver E deu o que? Uns 75 centavos? 73 73 centavos Comprei essa batatinha Que pequenininha assim Pra fazer ela com frango assado Gente, fica maravilhoso Quanto tempo que eu não como Couve manteiga, sabe? Tava bem baratinho 1,48 Aí lá tinha Esse alface crespo aqui O deles é o mais gostoso que tem Não sei porquê, gente Eu acho que deve vir de roça A folha é mais saborosa Do que quando compra no supermercado Sabe? Aí tava de 99 centavos Comprei um abacate Comprei vagem É tão caro vagem Por quê, hein? Comprei uma cebola roxa Peguei uma só Que tava muito cara Comprei mais mandioca Que eu sou a louca da mandioca Colocar pra congelar Isso aqui é o quê? Hortelã? Quem quiser fazer chá pra gente Tá bem frio, gente Giló Amas de ló Você até pega o quê? Um quilo aqui, não foi? Faz um quilo Amas de ló Você ama de ló, sim? Ah, tem que falar você É, você ama de ló Comprei limãozinho Vocês viram, né? Eu acho que o que tava Vocês viram? Um 2,98 É uma facata no meu coração Comprei couve-flor Comprei duas cenouras Aqui em casa já tem uma Comprei quatro kiwis Eu amo kiwi É caro, é caro Mas a gente compra De vez em quando é bom, né, gente? Comprei goiaba Tava bem baratinho Tava de quê? 2,98 quilos Aí eu peguei ela meio de vez Assim, vou deixar amadurecer Banana Caturra Antes eu tinha muita queimação com ela Mas ultimamente eu não tô tendo E não tinha prata, né? E nem da terra Aí eu fui e peguei essa mesma Repolho roxo Que eu amo Eu não gosto daquele tradicional, sabe? Isso aqui é mexeriquinha Mexerica bem pequenininha Bem docinha Brócolis Amo brócolis Ovo de codorna Tava de 2,98, Bê? Aham É, isso aqui O que que é isso? Ah, pimentinha O Nicolas gosta desses negócios Não, muita queimação Eu não como, difícil Corante da roça, gente Pensa Deve ser maravilhoso Olha a cor Ai, Deus Amo Pedi o Nicolas pra pegar É, cebola, sabe? Tava bem caro Cebola subiu demais Então assim, pega só 4 Porque não dá Aí eu comprei laranja também Peguei 5 laranjas É, como vocês viram, né? 3 abacaxis por 10 reais Parece estar bem docinho Porque lá sai muito O povo tava enlouquecido com abacaxi Uva roxa Foi a mais cara de todas Tava de 12,98 Aí aqui tem quase 1 kg O Nicolas ama uva E essa aqui é bem gostosinha Docinho também É, inhame Gente, amo sopinha de inhame E por último Comprei batata Só que dela grande Tem dela pequena E ela grande Quando que deu essa festa Toda aqui A gente foi preparado, né? Pra levar somente 100 reais De hortifrutos De verduras Essas coisas E como as coisas estão bem caras, né? E deu quase exato, né? 100 reais Mas no caso Deu 99, 92 Tinha dado 98 Ah, porque ele colocou Aquele Aquela pimentinha Mas ó Achei que valeu a pena O que vocês acham? Olha que legal que ficou Eu não sou dessas De organizar muita geladeira, gente Porque Não sei porquê As folhas eu vou lavar outro dia Amanhã eu lavo o pico todo E congelo Pico, eu lavo a uva ali Ali é carne Isso aqui era o que eu tinha Ó A única coisa que eu tinha E é isso, ó Aqui na porta Ele já lavou também a maçã Guardou Meu kiwi tá aqui Coloquei dentro do saquinho mesmo Isso aqui é uma mão que já tá O ovo de codorna Eu não vou guardar aqui, não E como vocês falaram Vocês me falaram que Tempero assim Vocês gostam de colocar Na geladeira, né? Eu deixava fora Mas aí eu ouvi vocês Coloquei aqui E é isso Tem um tanto de coisa Enfiada lá dentro Ai, Deus Amanhã eu resolvi isso aqui As mexeriquinhas um pouquinho Eu vou comendo Comendo, sabe? Comendo é ótimo Eu vou usando Gente, essa mexerica Vocês não tem noção No chão Noção do cheiro dela Tá exalando na casa toda Gente, eu já vou me despedindo de vocês Roupa eu vou deixar pra amanhã Amanhã eu resolvo essas coisas aí Tá bem frio já Tomar um banho Ficar quietinho E é isso Você achou que valeu a pena, amor? Demais, amor Tá ali comendo a pimentinha E o ABC Você acha que ele é barato? É, é verdade É sim Então dá um tchau aqui Gente, fica com Deus Tudo de bom pra vocês Que vocês também venham ter fartura De fruta, de verdura De legumes De comida De carne Que Deus abençoe muito Não deixa nada faltar E não vai deixar faltar não Porque ele é fiel, né? Tudo de bom Curta muito esse vídeo Se inscreva aqui embaixo no canal Até os próximos vlogs Me fala aí se vocês estão gostando da rotina Ai, Laís, tá cansativo Não tô gostando Me fala também Que eu quero muito saber, tá bom? Beijos Me segue lá no... Eita Depois que eu peguei nas coisas Eu não lavei a mão Me segue lá no Insta Que é blog da Beautiful E é isso Fui